Ela é considerada até hoje uma das maiores cantoras da história do Brasil. Tendo vivido seu auge no meio da ditadura militar e morrido antes de ver seu fim, Elis Regina não teve medo de afrontar o governo, mas não foi só por isso que ganhou o apelido de Pimentinha. Afinal, ela também era o terror dos próprios colegas de profissão. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura nacional. 1965 foi um grande ano para Elis Regina Carvalho Costa. Ela havia se mudado para São Paulo em fevereiro, depois de finalmente fazer seu nome no cenário da música carioca. E já chegou ganhando como melhor intérprete um prêmio no primeiro festival de música popular da cidade. Logo, estreou o show Elis Jair e João Gotril, que foi gravado e lhe rendeu um contrato com a TV Record para um programa ao lado de Jair Rodrigues, O Fino da Bossa, que estreou em maio e virou um dos maiores programas a lançar canções e artistas pelo país. Foi no palco e nos bastidores do Fino da Bossa que Elis Regina começou a causar bastante. Em especial, após o álbum dela com Jair, Dois na Bossa, se tornar o primeiro disco nacional a vender um milhão de cópias em 1965, lhe trazendo a tão almejada fama e reconhecimento aos 20 anos de idade. Isso porque, no início, Elis era bastante competitiva, mas, por outro lado, um tanto insegura, apesar de já ser confiante sobre seu poder vocal. Como mostra a biografia do jornalista Júlio Maria, Nada Será Como Antes, de 2015, aprovada pela família, vale ressaltar. Afinal, no livro fica claro que muitos já sabiam, mas poucos têm coragem de falar algo, que o caráter da melhor voz feminina do Brasil era um tanto questionável. Dóris Monteiro conta que, antes da fama, ela já era esnobe. Foi Dóris quem incentivou Elis a sair do Rio Grande do Sul, onde nasceu, e ir para o rio. Mas, quando Dóris foi ao rio num show dela para ajudar, Elis literalmente lhe virou as costas e fingiu que não a conhecia. A vingança da artista veio no fino da bossa. Quando Dóris foi chamada para cantar, Elis perguntou para ela, debochada, Como a grande estrela quer ser apresentada? Ao que Dóris respondeu, Você fala a Dóris Monteiro, que o Brasil inteiro conhece. Ao entrar para cantar, Dóris de fato foi muito vacionada, Mas, Elis lhe cochichou, Oh, minha querida, não precisa ficar muito animada não, viu? Porque temos um Clark que paga só para aplaudir. E Dóris não deixou barato, retrucando, Ah, agora eu entendo porque você é tão aplaudida, você que é uma porcaria. Mas isso que eu nunca vou me esquecer. Foi a primeira vez que eu fiz o fino da bossa, né? Aí o público, em São Paulo, me aplaudindo, aí ela batendo palma, mas antes ela falou assim, Eu vou trazer para vocês uma cantora maravilhosa. Aí eu dizia, Mas como ela é falsa, né? Virou as costas e agora está me fazendo isso. Mas eu disse, Mas meu Deus, é muito cara de pau. Mas é falsa mesmo, né? E ela dizendo que eu era deslumbrante, maravilhosa, ou fantástica. E eu disse, Mas, Não tem elogio. Ela está me derrotando, né? Mas eu achava maravilhosa, né? Como eu acho até hoje, porque eu separo. Eu ouço a Elis e para mim, não tem ninguém, né? A filha dela, ninguém. Outra que não escapou da língua de Elis foi Maricene Costa. Quando chegou ao programa para cantar, ela ouviu Elis de provocar alto. Até cantora da noite agora vem fazer o fino? A Laide Costa, uma das mães da bossa nova, também passou maus bocados no programa. Enquanto cantava lá, ouviu a plateia do nada gritar o nome de Elis, ao que a Laide se desconcertou e passou mal, parando no hospital, já que estava grávida. No dia seguinte, ela seguiu para a TV Excélsio, onde cantaria Morrer de Amor. E lá, deu de cara com Elis Regina, que disse, Acabei saindo ontem, antes de seu show terminar. E aí, eles continuaram chamando meu nome? A Laide sacou na hora que foi Elis quem tinha incentivado aquela gritaria. Já Nana Caymmi, também estava grávida de quatro meses, quando saiu da Bahia para cantar no estúdio da Record. Quando chegou lá, viu Elis conversando discretamente com o empresário do programa, que então se virou para a Nana e de repente disse que ela não cantaria mais, pois o programa estava completo. Elis Regina, você gosta de escutar? Não, eu sou há muito tempo Elis. Você gostava? Muita coisa, eu gostava. Não dela, mas do que ela cantava. Dela com pessoa, você não gostava? Não, tive pouco trato e foi bastante duro, nós duas. E eu me lembro uma vez que o João Gilberto estava no programa dela, eu fui meio vetada, eu fui meio mandada embora. Até Jair Rodrigues, seu parceiro no Fino da Bossa, quase rodou. Um dia do nada, Elis entrou na sala do diretor, o futuro autor de novelas, Manuel Carlos, para que ele demitisse Jair. Maneco não lhe escutou e depois Elis simplesmente deixou isso para lá. Comigo é simples, eu divido tudo, minhas roupas, meus amigos, mas o meu palco, esse eu não divido. teria dito Elis uma vez, segundo o livro Furacão Elis. Claro que nem tudo era culpa dela. Quando o Fino começou a perder audiência para o show da Jovem Guarda em 65, a cantora Cláudia, então com 17 anos, foi chamada para se apresentar lá. Anteriormente, Ronaldo Bôscoli tinha lhe dado a ideia de um espetáculo chamado Quem Tem Medo de Elis Regina, já que a voz de Cláudia poderia rivalizar com a de Elis. Cláudia se recusou, mas o boato vazou e no meio do palco, Elis soltou para todos os presentes o nome do suposto show de Cláudia, fazendo a jovem ser vaiada por cinco longos minutos. Eles queriam aumentar a audiência do programa e para isso, só fazendo o que eles fizeram, fomentar uma rivalidade, contou Cláudia em sua autobiografia. Para piorar, a falsa história chegou na mídia que massacrou Cláudia, acusando-a de querer roubar o lugar de Elis. Cláudia passou fome devido ao boicote e precisou ir para fora para fazer carreira. Outro que a aprontou com Elis foi Roberto Menescal. Nos anos 70, segundo o livro Canto de Rainhas, de Leonardo Bruno, Menescal soube pelo músico César Camargo Mariano que ele trabalhava numa faixa chamada Folhas Secas, para Bete Carvalho. Só que Menescal gostou tanto daquela música que simplesmente levou para Elis Regina. Eles então lançaram primeiro Folhas Secas e bombaram com sua versão, que no fundo deveria ter sido o samba de consagração de Bete Carvalho. Como César era o então marido de Elis, Bete achou que ela tinha sido roubada descaradamente pelo casal e as duas não se falaram enquanto viveram. Mas é inegável que Elis tinha mesmo certa implicância com as divas do samba, pois as más línguas dizem que a canção Cai Dentro foi uma indireta para Alcione. Paulo César Pinheiro que escreveu a faixa nunca admitiu nada, mas em seu livro Histórias de Minhas Canções contou que Elis ligou para ele pedindo Faz um samba daqueles bem balançados quero mostrar como se canta samba. Paulo diz que Elis era muito cismada em especial com outras cantoras achava que sempre tinha alguém disputando com ela escreveu ele e claro não podemos esquecer de suas duas grandes rivais Maísa e Nara Leão. Em 66 Elis chegou a mandar um bilhetinho para Maísa escrito sou sua maior fã e não é de hoje e lhe convidou para ir ao Fino da Bossa mas durante o segundo festival internacional da canção Maísa jurou que tinha sido dopada nos bastidores com bebida batizada subindo tonta ao palco para cantar Dia das Rosas ela foi uma das mais aplaudidas mas quando os participantes foram confraternizar na boate 706 no Rio de Janeiro Maísa foi até a mesa de Elis acusar ela de lhe ter drogado gauchinha de merda você não canta nada gritou Maísa não me provoca não sua pingulsa devolveu Elis que quase levou uma garrafada na cabeça jogada por Maísa já Elis e Nara se alfinetaram com frequência as duas namoraram Ronaldo Bôscoli com quem Elis teve um filho mas as principais desavenças pareciam vir de suas discordâncias musicais Nara começou na Bossa Nova mas até morrer passeou por vários estilos o que Elis achava que era uma forma de se promover Nara Leão traiu cada movimento de que participava será que fez psicanálise ou curso de autopromoção a verdade é que Nara Leão canta muito mal mas fala muito bem disse Elis sobre Nara a revista Manchete em 1967 se referindo ainda ao fato de Nara se posicionar politicamente em meio a ditadura tenho personalidade bastante para gostar ou não do que ouço sem precisar me orientar pela cabeça dos outros quanto a ser ou não amiga de Elis devo dizer que deu pouca importância respondeu Nara na mesma edição e enquanto Nara virava capa do LP do tropicalismo movimento da época Elis foi literalmente às ruas e convocou artistas para um boicote ao uso da guitarra elétrica sim ela queria cancelar um instrumento musical como forma de proteger nossa música nacional e não se deixar corromper pelo som dos Beatles como a passeata pregava um nacionalismo óbvio aquilo não deixou de se parecer bastante com as pregações do próprio governo ditatorial da época que ainda se aproveitou da ideia para perseguir músicos que se utilizavam da guitarra para protestos eu fui contra e a Nara ficamos eu e a Nara no hotel Danúbio e comentando como isso era uma coisa estranha terrível e que não deveria estar acontecendo aí o negócio passou pela rua e a Nara ficou se eu estou deprimida isso parece uma passeata fascista do partido integralista e era exatamente o que parecia Elis Regina morreu por overdose acidental de álcool com cocaína do dia para a noite a ditadura fez dela um símbolo de persona não grata que simbolizava bem o fim de artistas rebeldes mas como conta a compositora Ana Terra ao jornalista Rodrigo Faó eles não eram de usar drogas mas na época as pessoas tinham o hábito de misturar cocaína as suas bebidas para realçar o sabor e Elis pode ter não percebido o tanto que já havia ingerido agora a Elis morreu de burra porque ela não era viciada nada disso agora em São Paulo tem mania de botar cocaína em uísque na bebida ao invés de cheirar porque quando você cheira tem uma hora que rejeita o organismo rejeita agora bebendo você não tem como você vai bebendo uma quantidade enorme entendeu então quer dizer foi por burrice mesmo ela não percebeu o que estava a merda que estava fazendo ela morreu com apenas 36 anos em 19 de janeiro de 1982 no exato dia em que Nara Leão completou 40 anos um pouco antes ela soltou sua última farpa diante da música pop que crescia nos anos 80 dizem que sou boa cantora mas quem vende disco é a bunda da Gretchen é fácil ficar chocado e julgar como se ídolos assim não fossem pessoas normais com medos traumas e defeitos causados por tudo isso mas Elis já estava na estrada desde os 13 anos de idade participando de concursos musicais com gente grande viveu sua juventude numa ditadura cruel e passou por muitos discos sem sucesso antes de ascender o que pode explicar sua competitividade quase assustadora é o que eu sou uma pessoa altamente insegura eu não não aguento a minha insegurança você acha que eu sou homem suficiente para me encarar mas sozinha como terapeuta é a minha cabeça você sabe o que é isso aqui eu dei alta para a minha terapeuta coitada ela ia enlouquecer e depois eu vou ficar segura de repente eu não canto olha a minha insegurança saber equilibrar o artista e sua arte afinal é uma tarefa para poucos oi sócios tudo bom pessoal aqui a equipe sociocrônica falando e a gente veio agradecer aos 70 mil inscritos que o canal atingiu para quem não sabe o sociocrônica existe desde 2019 mas foi só ano passado que a gente realmente começou a ser mais visto depois que decidimos postar um vídeo comentando sobre a bissexualidade do Paul Newman que descobriram nossos vídeos sobre cinema ou de Hollywood babados música e desde então a gente vem crescendo bastante e achou necessário vir aqui agradecer a vocês agradecer a todo mundo muito obrigado então muita gente acha que a gente se esconde que a gente não quer aparecer que não é verdade porque desde o começo do canal em todos os vídeos tem nossos nomes e com esse crescimento muita gente vem mandando mensagem perguntando se é uma pessoa que faz sociocrônica se é uma equipe muito grande e vamos aproveitar agora esse espaço aqui para se apresentar para vocês para quem ainda não conhece a gente então eu sou o Phil Emmanuel eu sou escritor eu já fui professor por 10 anos de redação literatura portuguesa sou formado em letras então eu sou responsável pelos textos que vão virar os vídeos do canal eu sou o Ravenc eu já fiz jornalismo e antropologia e eu edito os vídeos do canal faço a narração também e busco material visual então a partir de agora vocês vão ver a gente com mais frequência vamos usar sempre esse espaço no final para passar algum aviso alguma informação que ficou de fora porque sempre fica muita informação de fora dos vídeos e criar essa interação com vocês também sim é tentar humanizar mais o canal para vocês saberem quem são as pessoas para quem vocês podem xingar se vocês não gostarem sim tipo sentir que realmente existem duas pessoas por trás do canal e para acabar esse mistério que o povo acha que é um mistério mas não é um mistério lembrando que vocês podem ajudar o canal de forma voluntária tem sempre links aqui na descrição tem o apoia-se tem os membros tem o pixi agora tem uma opção nova do youtube que se vocês gostaram de um vídeo em específico vocês podem ajudar com o valor através do botão valeu sim é uma opção nova que chegou agora para a gente e fica aí para vocês ajudarem da forma que vocês quiserem lembrando que é voluntário que ninguém é obrigado a ajudar mas só o fato de vocês estarem acompanhando também o canal comentando incentivando dando like também já é uma forma muito válida de ajudar no nosso crescimento e levar a mensagem nossos vídeos para outras pessoas sim obrigado se vocês gostaram do vídeo de hoje se vocês chegaram até aqui e é isso gente tchau tchau até a próxima tchau